Você mandou, me ameaçando o meu dar Você se tem esse tipo de mulher Tô vendo sua respeito ao seu dar Esquenta a mente e bate o pé Fecha os cabelos sem parar E duas cunhas de café Tô vendo a minha vida com nada E calma se tem que ter um monte de anos Cheio a luz ou de coisas altas E ele só olhou pra mim Eu tenho vontade de rir assim Tivei numa relação Cada metade que perdi Foi então, enquanto a luz deixei cair Será que já chegou ao fim? Nem a gente nunca percebeu E você me enganou nos sinais E eu tô ouvindo O que desabendo meu amor Tô vendo a minha vida que me parou E você me enganou E você é preciso que eu me enganou E você me enganou E você me enganou E você me enganou E você me enganou Esquenta a mente e bate o pé Fecha os cabelos sem parar Me tomou nas cunhas e na fé Me enganou Eu tô cantando Eu tô ouvindo E eu curti mais Deixei uma moção de coisas altas E ele só olhou pra mim Eu nunca adivinei E você me enganou E você me enganou E eu nunca adivinei 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 Obrigado.